Cante, indica que ele é grande. E aí pessoal, vamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje vai ser Palavra da Semana! Palavra da Alegria! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem em nome do Senhor Jesus. Pra você que acompanha aqui o canal, nesse mês eu comecei um projeto aqui em postar a Bíblia em áudio, a Bíblia todinha, capítulo por capítulo, de todos os livros. Espero que você acompanhe, porque muita gente gosta de... não tem tempo de estar lendo a Bíblia, mas escuta, pelo menos escuta, né pessoal? Muita gente também não consegue ver, mas escuta a Palavra do Senhor. Então peguei pra mim essa obrigação de ajudar todo mundo, aqueles que leem, aqueles que não tem tempo e aqueles também que não podem ler, porque não enxergam porventura ou enxergam pouco, mas pelo menos estar escutando a Palavra do Senhor. Amém, pessoal? E também, um dia sim, um dia não, todas as 6 horas da manhã eu posto 13 minutos com Deus, um vídeo de uma reflexão da Palavra do Senhor e uma oração no final, pra você começar o dia bem na presença do Senhor. Então espero que vocês gostem desse projeto que eu tô fazendo, porque é bom que eu me aproximo mais de vocês e de vocês de mim, através dos comentários, através dos likes, através de todos os compartilhamentos que vocês fazem, ajudando aqui o canal. Amém? Então vamos começar a Palavra da Semana, que está imperdível essa semana, depois da vinheta. Vamos lá, pessoal? Em uma floresta, Existia vários animais, todo mundo vivendo bem, abundantemente, não tinha nenhum mal, tudo lazer, tudo bem. Mas teve uma noite que começou um grande incêndio naquela floresta. E todos os animais, sem saber o que fazer, começou a correr pra longe do fogo, deixando as suas casas, deixando as suas famílias, sem saber, só querendo salvar suas vidas. E um beija-flor teve uma atitude surpreendente. Aquele beija-flor, sendo pequeno, ele ia até o rio e sugava um pouco da água, a quantidade que ele conseguia transportar até o fogo. Chegava naquelas labaredas de fogo, ele cuspia aquela água em cima do fogo. E tentando apagar o fogo, o elefante chegou perto daquele beija-flor e disse, o que você está fazendo? Está vendo que você pode dar mil voltas aqui, você não vai conseguir apagar esse fogo. O beija-flor olhou pra aquele elefante, grande, gigante, porque pra ele era gigante. E disse, eu estou fazendo a diferença. Eu estou tentando salvar o meu lar. Ao contrário de você que está apenas fugindo. Se todos os animais fossem até o rio e pegassem uma quantidade de água e jogassem nesse fogo, com certeza a gente conseguiríamos apagar esse fogo. mas ao contrário, todos estão fugindo. Se mesmo tentarem, mas eu estou tentando. Eu não vou descansar até conseguir. E aquele elefante olhou com um olhar de surpresa naquele beija-flor, sem saber o que fazer. Nós aprendemos nessa história que mesmo que a dificuldade seja grande, nós temos possibilidade de vencer e não sair correndo como os animais. Mesmo que as chances sejam pequenas, tente como aquele beija-flor. Tente! Você vai abrir os olhares daquelas pessoas que estão fazendo o errado e elas vão pensar em fazer o certo junto com você. Então você que está fazendo o certo, continue fazendo o certo. Você está fazendo o errado. Mesmo que o errado seja a forma mais fácil de você conseguir o que você quer, mas está errado. Faz as coisas certas. mesmo que seja mais trabalhosa, mais complicada. Mas você vai chegar lá. E temos que fazer isso para o mundo ver que o certo é o melhor jeito de conseguir as coisas. Diga amém! Amém! Então essa é a palavra da semana. Uma palavra de reflexão. Uma palavra que você vai levar para a sua vida e também vai ensinar as pessoas. Amém! Então compartilha aí pessoal esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, no seu Instagram. Você vai ajudar muito ao canal. Você vai ajudar muito o crescimento do canal. A palavra do Senhor. Amém pessoal! Então aqui depois do vídeo eu vou deixar 5 segundos aqui nas minhas redes sociais porque eu esqueci de falar lá na frente. então eu vou deixar aqui 5 minutos 5 segundos 5 minutos 5 segundos para vocês visualizarem e me adicionar lá no Instagram e no Face. Espero por vocês lá viu pessoal? E não se esqueça toda semana tem vídeo aqui no canal. Amém! Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor! Amém! 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 Amém!